Galera, estou tendo o enorme privilégio hoje de fazer um vídeo aqui, olha que bacana, que é oficina top aqui em Londrina, aqui na High Torque, e estou com o ADG aqui, o imenso privilégio, acompanho ele já faz tempo, bastante inspirador o ADG. Tranquilo turma? É isso aí, um privilégio para nós estar aqui, a gente vai participar de uma palestra da NGK, sobre velas de ignição, isso, então a gente vai, depois vocês vão acompanhar aí como é que está sendo a palestra, tem várias informações e dicas bem bacanas, e eu gostei muito de estar aqui na High Torque, aqui em Londrina, o ADG também. E eu vou aprender um pouquinho depois sobre GNV com o mestre aqui. Beleza? É isso aí galera, valeu. Até mais. Esses dois eletrodes, e utiliza até hoje, me parece que não sei se é no Sandero, ou no Logan, que é a BKR-6EK, onde tiver EK, é dois eletrodes, dá para a moto a mesma coisa, para quem tem moto a mesma coisa, tá bom? E aí nós vamos falar de geral, essa daqui é a bola do momento, porque você concentrando essa energia aqui, vai gerar uma queima muito superior, na câmara de combustão, vamos ver de novo, olha aqui ó, como ela gera na bola, ela for mais rápida, e demora mais para acabar, do que essa daqui. É isso que é a eficiência da vela, é isso que é a eficiência da vela, o que a vela convencional não tem, mas não é a vela convencional da NGK, não é a vela convencional do nosso concorrente, todas que tiverem esse tipo de eletro, vão ter a mesma característica. Qual a diferença da platina e do irídio? Eficiência, vamos ver aqui ó, eficiência, platina e irídio, as duas vão subir exatamente iguais, na eficiência. Num dado momento, a platina vai começar a diminuir a eficiência, por causa do desgaste, e aí a índio vai continuar, porque o material é mais duro, e ela vai demorar mais para desgastar. É isso que a gente está mostrando, com relação a essas velas de material nobre, existe aquela vela para eficiência, que você paga mais barato, e existe aquela vela de eficiência e durabilidade, que você vai pagar o custo benefício mais alto. E o material é mais duro, aquela anterior, o eletrodo é chanfrado assim, para dentro, essa daqui o chanfro é para a ponta, também para diminuir massa e concentrar energia. como na outra, tá? Cabe aquela vela que você me trouxe, pastilha de platina no lateral, eletrodo central no platina. Essa vela é uma vela original da linha Nissan, Nissan Sentra, Nissan Versa, Nissan March, essa vela aqui, a Nissan recomenda para 90 mil quilômetros. Ela tem pó do eletrodo natural, com a tecnologia da NGK, que melhora a dissipação de calor, e também tem o castelo metálico prolongado para equilibrar a dissipação de calor. Então, isto, mais isto, mais estes dois eletrodos com platina, eleva a vida útil da vela bastante, e a eficiência dela. Então, tá? Aí você vai me falar, tem uma vela superior a essa? Tem uma superior a essa, que é a vela do Toyota com a rola novo, a DINFR. Né? Por que que ela é superior? Você está vendo essa pontinha que tem do lado de cá? Essa pontinha vem do outro lado também. O que que a gente fez com isso? Em vez de você ter uma pastilha plana de platina para você faiscar, dentro daquele diâmetro que nós vimos, tá? Você tem uma ponta com uma ponta, você concentrou a energia. Aqui não tem desperdício. Não tem consumo de massa, ou de temperatura pela massa do eletrodo. Eficiência máxima de velho, tá? Aquela graxa de hidrocinética, ou uma graxa assim lá naquela, de boa qualidade, deixa de ir a suficiência. Seu cliente é um cliente que usa muito álcool, passa um cordãozinho daquela graxa em volta dos primeiros fios de rosca, tira o excesso e pode colocar a vela no lugar. Só não deixa de sujar a parte do jogador cerâmico. Por que isso? Aquela graxa tem um componente chamado bisco feito de molibdênio. Esse componente, ele inibe a entrada de gases corrosivos entre as roscas da vela. Que é a mesma função da vela da Toyota. Então, se o cara anda muito com álcool e pode pegar álcool adulterado, a vela pode até oxidar pelo álcool adulterado. Mas ela vai oxidar aqui, na cama. E não vai danificar o cabeçote. Tá? 100% garantido? Não. Porque eu não sei o nível da adulteração do macostinho. Tá? Mas que funciona muito bem, funciona muito bem. Se tem alguma dúvida, a gente já está à disposição. A pessoa não está à disposição. Por favor, pode ligar pra gente lá no canal. Eu vou deixar o... Você já tem, pessoal? Já tem, né? Tem. Esse caso é tudo mais fácil, né, cara? Isso. Deixar contigo.